Estamos de volta com o nosso Memória Sonora Anos 80 Para contextualizar para vocês como é que foi os anos 80 Como é que começam os anos 80 Dezembro de 1980 Assassinato de John Lennon A morte de John Lennon Acaba-se aí todo um cenário Inicia-se uma nova geração de Beatlemania Para quem não imagina como é que eram os anos 80 Quem eram os grandes artistas Só para citar para vocês Dos Beatles, George Harrison, Paul McCartney e John Lennon Eram recorrentes, só que como artistas solos Problemas mundiais, Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia Ronald Reagan é eleito presidente dos Estados Unidos Uma onda conservadora tomou parte do mundo Margaret Thatcher na Inglaterra Parando para pensar, não é muito diferente dos tempos que nós estamos passando agora Nessa entre safra da pandemia aí Alta dos preços, inflação absurda em todo o mundo Inclusive no Brasil, mais ainda Que era mega super inflação Era inflação diária Fim do governo militar no Brasil Retorno de vários políticos exilados Nós tínhamos aí a New Wave Mas o que mais é interessante no início dos anos 80 Entre 80 e 85 Foi que muitos artistas Que já estavam meio que esquecidos Mas estavam ali batalhando suas carreiras Começaram a reaparecer no cenário Tina Turner, que na década de 60 Cantava com seu marido, Ike Turner Ela fez um grande sucesso No final dos anos 60 Inclusive sendo idolatrada por cantoras como James Joplin E simplesmente nos anos 70 Ela sumiu do mapa A partir de 82, 83 Vários grandes ícones do rock Como Rod Stewart e Mick Jagger Resgataram a Tina Turner para o rock A Tina Turner fez uma grande virada Entre 1984, 1985 Até mais ou menos 87, 86 Com grandes hits Grandes músicas Com uma sonoridade já obviamente diferente Do que ela fazia nos anos 60 Do que se tocava na época Em 1983 o Keys decide tirar as máscaras E lança um grande álbum Aliás um grandíssimo álbum Chamado League It Up Esse álbum foi um álbum Que apresenta pela primeira vez Também sem máscara Que houve com a saída do Ace Frehley Do Creatures of the Night Pro álbum League It Up A entrada de Vicente Cusano Ou mais conhecido como Vinnie Vicent Todo mundo achava que esse cara era do rock Esse cara era um músico de estúdio Que gravava disco music Quem viveu nos anos 80 Deve se lembrar de uma canção chamada I Can Dream About You De um filme chamado Ruas de Fogo E o tema principal chama-se I Can Dream About Desse cantor Dan Hartman Só a minha surpresa Quando eu vou pesquisar um pouco mais a fundo A discografia desse Dan Hartman E descobri um carinho Um jovem Vicente Cusano Tocando guitarra Num clipe de música disco Coincidentemente O ano League It Up Em 1983 Quando o Keith tirou as máscaras E lançou League It Up Foi um extremamente sucesso No meio do rock O Dan Hartman Lança essa música Can Dream About You Como trilha sonora Do filme Ruas de Fogo Outros artistas Que já estavam Desde 1974 75 O guitarrista Compositor e cantor De New Jersey O Bruce Springsteen Já tinha feito uma carreira Mas não Uma carreira internacional E o que acontece Em 1985 Um pouquinho antes do Live Aid No Natal de 84 para 85 USA for Africa é lançado E lá está todo o cast Da gravadora CBS O Bruce Springsteen Canta a parte dele E todo mundo fica maravilhado Com a voz do Bruce Springsteen O resto do mundo não sabia Quem era o Bruce Springsteen A partir daquele dia Daquela data Do lançamento do We Are The World O mundo conheceu o Bruce Springsteen Resultado Lançamento do álbum Born in USA O Bruce Springsteen Passa a ser um dos artistas Mais cultuados Da geração pop Daquela época Outros grupos surgiram Inglaterra Tears for Fears 1985 Década de 80 As mídias Eram as seguintes Mídias tradicionais Jornal Rádio E televisão Você tinha que consumir O que essas mídias Te ofereciam Naquela época não Você consumia O que tivesse disponível O que a gente viu Só veio No ano de 1990 Que mudou completamente O cenário Mas aí já estamos falando Dos anos 90 Dive Streets 1986 Estourou mundialmente Também uma outra banda Que veio da década de 70 Que foi fazendo Uma carreira regular Até conseguir estourar Com o álbum Brothers and Arms Talvez o disco Que mais vendeu Do Dire Streets No Brasil Uma outra história Se a gente for parar Para pensar Eu vou deixar O rock anos 80 Só para falar Do que se tornou A geração Rock nacional Anos 80 Galera Agradecer a você Que está assistindo O nosso canal Colabore com O nosso Pix A gente precisa Melhorar cada vez mais A nossa qualidade Manda a sua sugestão Várias bandas Já estão participando Então não esqueça Tem mais bandas Aí por vir Já que estão em contato Com a gente É a nossa parte 4 Essa história Vai continuar Aí pela frente Desejar um ótimo Feriado aí Do dia 12 E um Forte abraço Do dia 12